Mestre, eu preciso de um milagre Transforma minha vida no meu estado Faz tempo que eu não vejo a luz do dia Estou tentando sepultar minha ideia Tentando ver meus sonhos cancelados Lá zero ou vim, lá sua voz Como aquela pele a remover Depois de quatro dias ele reviveu Mestre, não há outro que possa fazer Aquilo que só o teu nome tem todo poder Eu preciso tanto de um milagre Remove a minha perda Me chama o teu nome Me chama o teu nome Mestre, eu preciso de um milagre Transforma minha vida no meu estado Faz tempo que eu vejo a luz do dia Estou tentando sepultar minha alegria Estou tentando ver meus sonhos cancelados Lá zero ou vim, lá sua voz Lá zero ou vim, lá sua voz Me chama o milagre Me chama o milagre Revolve a minha perda Me chama o teu nome Mestre, eu preciso de um milagre 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 Lá sua luz Uma voz, uma pessoa que vem Uma história de poder Remove a minha vida Resuscita os seus sonhos Resolve a minha vida Me faz o meu leg Me faz o meu amor, Senhor Me chama pra fora Me apaga Me chama o teu nome Muda minha história Resumindo as minhas sonhas Transforma a minha vida Resumindo as minhas sonhas Me toca na minha vida Me chama a tua hora Resumindo as minhas sonhas Resumindo as minhas sonhas Remota minha presa, me chora pelo nome Muda minha história, ressuscita os meus sonhos Resolva minha vida, me faz o milagre Me torna minha hora, me chama para agora Resuscita-me Resolva minha vida, me chama para agora Resolva minha vida, me chama para agora Resolva minha vida, me chama para agora